E aí fala galerinha do Youtube também aqui pra mais um vídeo E hoje eu tô com PUBG E vamos nessa Vamos nessa Vamos pra primeira partida Vamos lá 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 Deixa eu escalar a bunda aqui. Olha isso. Obrigado. 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 Esse é o moitinho. Se não, calma, vai ficar dizendo aí as coisas que eu sou o pior, a não sei o que, então parte pra outro jogo. E aí, voltei aqui, ó, a motoca. Gastei 21 mil só nessa moto. Aí, já começou na batida. Gastei 21 mil só. 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 Ainda um corte de jura. Agora vão estar dando uma fuga da polícia. Ainda um corte de jura. Ainda um corte de jura. A moto enganchou. Ainda um corte de jura. 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 E integra. Ainda um corte de jura. Ainda um corte de jura. Ainda um corte de jura. Tchau, tchau. Então vou só pegar a moto, vou pra casa e vou tá finalizando o vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.